Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, 31 de março, nosso último dia do mês de março de 2020. Estamos concluindo mais um mês, né? E hoje eu trouxe uma atividade para vocês no horário de português. Hoje nós vamos trabalhar o livro da família, tá? Esse livrinho aqui que vocês têm em casa, levaram para casa para fazer uma atividade. Quem porventura esqueceu esse livro em casa, não tem problema que a atividade pode ser feita assim mesmo, sem o livro. Só prestar atenção que dá tudo certo, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre sensações, sensações físicas que explicam emoções. O nosso corpo, gente, ele fala muito, ele fala bastante o nosso corpo. Não precisa a gente usar as palavras para expressar alguma coisa. Só, às vezes, observando o corpo da pessoa, nós já sabemos o que ela está passando, o que ela está transmitindo, o que ela quer dizer, tá bom? Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso. E a primeira perguntinha que eu tenho para vocês é a seguinte. Já aconteceu com vocês de usarem algumas expressões para explicar sentimentos que ainda não estão muito claros, que você não sabe ainda o que é, hein? Já aconteceu com vocês? Nossas emoções, elas sempre causam algum efeito em nosso corpo, certo? Pois tudo em nós está interligado. Quem nunca sentiu dor de barriga? Quando algo importante estava para acontecer? Teve aquele friozinho na barriga, ficou nervosismo, doeu a barriga. Quem nunca passou por isso? Muito bem, então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas expressões, tá bom? E vocês vão tentar explicar as emoções e sentimentos que essas expressões poderiam, né? Que essas imagens poderiam expressar, tá bom? Se souberem de outras, também vocês podem fazer, tá bom? Por exemplo, essa daqui. Olha só essa imagem aqui. Hum? Essa imagem, vocês estão observando, que tem uma pessoa com a mãozinha na barriga, tá? Que se chama frio na barriga. Então, quando? Quando a gente... Quando você já... Você sentiu isso? Ou alguém pode sentir o friozinho na barriga? Hum? Vamos pensar? Hum... Quem sabe, diante de uma prova difícil, de uma prova que você não está muito seguro, ou então, ao falar em público, hein? Ao falar em público, ou de repente você receber um convite que você não esperava para uma festa, para alguma atividade que você ficou surpreso e deu aquele friozinho na barriga, que eu vou ou não vou para esse... Eu aceito ou não aceito esse convite, hein? Muito bem. Então, vocês em casa vão colocar... Quem tem um livro, coloca a resposta lá ao lado dessa imagem. Quem não tem um livro, coloca no diário de bordo, tá bom? Outra imagem. Vamos lá. Coração na boca. Será que o coração... O coração, ele pode realmente, né? Ficar aqui na boca? Que sensação é? De sair, meu coração. Acho que vai sair pela boca. Hum? Quando isso acontece? De repente... A gente está subindo uma escada, hein? Aquela escada bem alta. Aquela escada bem grande. E, de repente, você sente... Você para, né? Ficou cansado. Aí, às vezes, as pessoas falam... Ai, acho que meu coração vai sair pela boca. Mas, em que outras situações poderíamos... É... Sentir isso aqui? Hein? Então, pensem aí e escrevam ao lado dessa imagem no livro de vocês, tá bom? Outra. Sorriso na orelha. Olha só que sorrisão, hein? Sorriso na orelha. Quando a gente fica com aquele sorrisão na boca, hein? Em que situação isso acontece com a gente? Pensem aí e coloquem ao lado da imagem no livro de vocês. Outra. Aperto no peito. Ai, senti um aperto no peito. Será? Será que é diante de uma... De uma mensagem ruim? Diante de uma situação difícil? A gente fica com aquele aperto no peito? Será que é quando a gente sente saudade de alguém? Então, pensem aí e escrevam ao lado, tá bom? Que situação a gente sente isso? E esta? Olha só aqui, ó. Nó na garganta. Eita, deu agora, deu um nó na garganta. Que situação a gente usa bastante essa expressão? Nó na garganta. Pense e escrevam. E a última, borboletas. Ó, olha só aí, a última. Borboletas no estômago. Hum... Quando isso acontece? Hein? Pensem e coloquem a resposta, tá bom? Então, vocês viram que essas expressões, elas tentam explicar emoções e sentimentos que nós sentimos. Certo? Então, vocês vão em casa, olhar o livro de vocês, olha, tá? Na página 15 e vão colocar ao lado as respostas, tá bom? Quem não tem, dá uma olhadinha devagar no vídeo, nessas imagens e coloca lá no diário de bó. Certo? Continuando, na página 16 do livro de vocês, vamos falar mais um pouquinho sobre a expressão frio na barriga. Hum? Frio na barriga. Bom, o frio na barriga, ele pode acontecer de várias formas. Eu até já falei pra vocês algumas. Mas, quando você... Vamos pensar agora, parar e pensar. Quando você está dentro de um carro, e esse carro faz um movimento, às vezes, na estrada, daquela estrada que não é retinha, a estrada, ela tem uma ondulação, e nós estamos andando no carro, e de repente faz isso no carro, né? Dá um friozinho na barriga, não dá? Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes, tá? Então, essa sensação, ela é bem parecida com aquela que sentimos quando estamos ansiosos, com algo que está para acontecer, como nós já falamos, ou quando levamos um susto, né? Então, nossas emoções, elas sempre causam algo no nosso corpo, tá? Bom, e o frio na barriga é uma reação involuntária, né? Pelo que é desconhecido ou imprevisível. Em uma montanha russa, por exemplo, isso acontece, tá? Se a gente for pensar aqui num parque de avações, em outros brinquedos também do parque, isso acontece demais, né? Então, agora vocês vão imaginar um astronauta, olha só, um astronauta. Olha que astronauta bonito que a tia trouxe para vocês. Bem, o astronauta, quando ele é lançado no espaço, né? Será que ele sente um frio na barriga? O astronauta, será que ele sente um frio na barriga? Pois vocês vão escolher alguém da família para imaginar que é um astronauta indo pela primeira vez numa missão espacial, tá? Quais seriam suas emoções e sensações? Então, vocês vão precisar de alguém da família de vocês para imaginar, para pensar que é um astronauta, tá bom? E vocês vão depois, tá? Fazer um registro dessas sensações e dessas emoções. Mas, repito, quem não tem um livro em casa, que deixou na escola, pode fazer no diário de bordo. Então, lá vocês vão encontrar um espaço onde vocês vão fazer esse registro, dessa imaginação, né? Como será essa emoção, essa sensação de ser um astronauta, de ir nessa missão espacial pela primeira vez, hein? Se fossem vocês, o que vocês sentiriam? Sentiriam frio na barriga? Então, pensem e escrevam, tá bom? Ok? Então, essa é a atividade que a tia preparou hoje, do livro, tá bom? Do livro da família, que vocês poderão estar fazendo em casa, tá bom? Com a ajuda dos familiares de vocês, tá ok? Então, na próxima semana, a gente vai usar novamente, e eu quero ver as respostas de vocês, tá bom? O que vocês escreveram, quero que vocês mandem pra gente aqui as respostas, pra escola, do que vocês estão fazendo, tá bom? Beijo, até a próxima!